Alexia, Alexia, toca aqueles 10 minutinhos dos cria do RJ, mas aquele ritmadinho Tudo bem É disso que eu tô falando, joga na frequência bebê que vai começar Aí mulher, não sei se você tá sabendo, mas vai começar daquele jeitão Daquele jeito que você gosta de ouvir quando tá na resenha Quando tá no ar, vida com os amigos, aqueles 10 minutinhos mais esperado É, os 10 minutinhos do meninço É, a ukinsete, lite United, uma postura É, não é podcast também, é 10 minutinhos Lembrando que nem no dia não vou fazer voltar com vocês Tidão, padão, 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 padão Tпа, trampa, 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 trampa derrière Se for a sua idade, já não é de manhã acertar Eu vou matar, se vontade, vou atirar se a boca Vem, já fica sacanagem, voando os lá, pode acertar Amado o cara toda, no esforço da boca Vem, 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 vem Joga pra mim, joga pra mim, salva pra mim Pai de ladinho, pega o graninho, bem boladinho Pica assim, tudo com você, fala pra mim Que tá afim, cá no papim, do dedo sim, do camarim Se eu bevim, tô com o netão, vem, vem Joga pra mim, tá malem, salva pra mim Pai de ladinho, pega o graninho, bem boladinho Pica assim, tudo com você, fala pra mim Que tá afim, cá no papim, do dedo sim, do camarim Se eu bevim, tô com o netão, vem, vem Cabo, caboceta, ela não bate Oi, caboceta, ela fique aí Cabo, caboceta, ela não bate Oi, caboceta, ela fique aí Vai futei com o GW, quebra o clins Caboceta, ela não bate Oi, caboceta, ela fique aí Caboceta, ela fique aí Caboceta, ela fique aí Mas ela gosta quando puxa bem forte o cabelo dela Ela gosta quando chupa o bico do peito dela Quando ela vê o mano delucinho A Bira é a CTV Abira é civil Corpo zoado, pesão nas alturas, sexo animal A novinha aqui do chapa já pratica não Novinha do chapa não, já pratica não A novinha aqui do chapa já pratica não A novinha do chapa não, já pratica não A novinha aqui do chapa já pratica não Norte, norte pega na facetação Pra novinha ela tá doidona Rebolando, novinha ganhando Ela quer se frio com a dona Ela puxa e pia ele toma 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 Então pega a visão novinha Eu te falo legal A novinha é dançarina Que não fez se tu dança legal Faxi Que toque na cabeça do meu pau Ela faxi Que toque na cabeça do meu pau Ela faxi Que toque na cabeça do meu pau Cê tá patalho? Cê tá patalho? Cê tá patalho? Cê tá patalho? Eu vim a tabe, essa puta quer orgia Ela subiu chapadão, atrás de putaria Então vai piranha se envolver Sala, mena, tu corre Passa, você tá lá, goque Passa, você tá lá, goque Então vai virar se envolver Sala, mena, tu corre Passa, você tá lá, goque Passa, você tá lá, goque Vem pro baile dos sapatos Não patrocina a putaria Só não pode abusar do meu aote Tem que ser trabalho lindo pra ficar lê Alô, piranha do chapadão Você tá no pau Joga essa buceta no pau, não tá no pau Joga essa buceta no pau, não tá no pau A NN News manda com essa filha da puta Não tem jeito de pôr Joga essa buceta no pau, não tá no pau Ela perdeu a vingedade Tá pensando que a música Essa noquinha tá ritmada e tá fudendo com você Ela joga você tinha na piroca e bem Deu lado com o outro pra trás e pra frente Joga na xerequinha pra molhar sua mente Deu lado com o outro pra trás e pra frente Então vai com força Capricha, vai com força Capricha, vai moleque Deu uma alhação para minha pirão que se exercita Absalm de tapadão Dá pra nada Tá ligado contigo Cara, vai pra cima Bebê, provar e do sapatão Te tapadão Te tapadão Te tapadão Te tapadão Dar pra cima Bebê, provar e do sapatão Bota no chapa novinho, essa foda faz o movimento Pica chapada, sabe que o Demiço ele é maroleto Aperta da brava que agora tu vai fuder bem gostosinho Sem a mãe, sem Karen Toma Vuk, Vuk na tchaca de bato Chupa vagabundo, engole meu caralho Empina o cozinho que eu vou macerar Nem cinco minutos, tu já tá gozando Bem pro baile dos sapatos Brisa é que no chapa tá lazer No ritmozinho do clínico que hoje tu vai fuder Toma, 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 toma Toma a pluma, toma, 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 toma. Bebe pro vale do sapatão. do lado do É a hora do prazer KADUKA de Satisfós Na hora do prazer, caducado e satisfaz Então cê adora via rebola, então vem na continuação Peneta a penetração, peneta a penetração Pia piroga, seu cara direto, mantrando e saindo do teu bucetão Peneta a penetração, penetra a penetração Pia piroga, seu cara direto, mantrando e saindo do teu bucetão Peneta a penetração, penetra a penetração Pia piroga, seu cara direto, mantrando e saindo do teu bucetão A sassarica em cima da pica no avião safada vai na posição A novinha que quando a sereca no avião safada tá cheio de tensão Pede a linha não tá da maconha Pede a sessão ela não pega o compromisso Ela joga a sereca pra parte do avião safada ela sempre faz isso Onde o bagulho já fica a sereão Vai novinha que quando o que é isso? Zé. A prata é um chá pra novinha sua foda faz o mignento Pica tá para sabe que o Delice ele é maravilhento Aperta da braba que agora tu vai fuder bingo com seu Cê é a mãe, cê é caren Toma buque, buque na trancar de quarto Chupa um vagabundo, olha o meu carro E que na cozinha que eu vou macetando Nem cinco minutos, tu já tá dozando Bebê pro baile do chabadão Bebê pro baile do chabadão Ela fosse que ele toma Ela fosse que ele toma Ela fosse que ele toma Bebê pro baile do chabadão Tô de piranha Toma no clico Que ritmo Ela se joga Fode na onda Chapadão dos olhos do meu Senta no filet Vapiranha na pica Tu é puta Vapiranha na pica Tu é puta Vapiranha na pica Tu é puta Senta no filet Ela fosse que ele toma Senta no filet Ela fosse que ele toma Senta no filet Ela fosse que ele toma Quando eu, quando eu passo de ronda Na vinha se mola No chapadão Sa é melhor forma Se ela vê um futeu, ela pisca Se ela vê o verão, ela pisca Se ela vê o atal, ela pisca, 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 pisca E fofinho Toma, 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 toma Toma vagabunda, pirocada de bandido Toma vagabunda, pirocada de bandido Da Egito No quintal de casa Papai que manda Toma vagabundate de bandido